Essas etapas do desenvolvimento de projetos em design são comuns a várias bibliografias, porém a essência de cada etapa é a mesma. Então nós vamos ver cada uma dessas etapas e retornar ao vídeo da EDIL a cada etapa correspondente. Vamos lá? A etapa informacional possui nomes diferentes em várias bibliografias, inclusive algumas voltadas ao design de produto e outras voltadas ao design gráfico. Veja só. Fase de preparação, LOBA 2001. Especificação da oportunidade, Baxter 1998. Necessidade do design, Fuentes 2006. Fase A, Problematização, PEON 2011. Investigação ou análise, CPD é Centro Português de Design, 1997. Imersão, análise e síntese, Viana 2012. Na etapa informacional são coletadas as informações que subsidiam o desenvolvimento do projeto. Então, nessa etapa são feitas pesquisas de mercado, pesquisas relacionadas à ergonomia, pesquisas sobre normas e legislação relacionadas ao produto ou ao problema, pesquisas sobre concorrentes diretos e indiretos e pesquisas com o consumidor. Nessa etapa serão definidos os requisitos de projeto que irão direcionar o desenvolvimento. A frase a seguir ilustra muito bem essa etapa. Um bom design é tanto uma questão de se fazer as perguntas certas, quanto de se respondê-las. Durante a etapa informacional, a equipe da IDEO realiza pesquisas de diversas questões relacionadas ao produto e compartilha as informações com a equipe. Primeiro as pesquisas são de fontes da internet, por exemplo. Depois, a equipe vai a campo conhecer situações de uso pelo ponto de vista do próprio consumidor e de outros atores, como os funcionários e o empresário. A etapa conceitual também possui nomes diferentes em várias bibliografias. Veja. A etapa conceitual é a fase mais criativa do projeto. Nessa etapa são desenvolvidos os conceitos e alternativas. Em arquitetura, se utiliza nessa etapa o partido projetual, que é o conjunto de informações técnicas e estéticas que orientarão o desenvolvimento. Nessa etapa também são feitas avaliações e são feitos refinamentos das alternativas, validações com o cliente e o mercado, tabulação e análise dos dados e retorno à etapa anterior, caso seja necessário. Enfim, essa é uma etapa de mais incertezas do que de certezas, na qual pode-se errar muito, mas é preciso saber retomar e corrigir o que for necessário. A frase que ilustra essa etapa é Haja voluntariamente e aprenda com seus erros. Eles podem ser muitos. Na etapa conceitual, a equipe da IDEO realiza um brainstorming, gerando muitas ideias para resolver as várias partes do problema identificadas na etapa anterior. Também nessa etapa é feita uma avaliação dessas ideias, mas somente após o momento de criação. A avaliação individual por cada integrante da equipe é feita por votação. Depois, um grupo de gestores faz uma filtragem nas ideias e subdivide a equipe. Isso não precisa acontecer sempre, mas pode acontecer dependendo do andamento do projeto. Com a subdivisão da equipe, as ideias são divididas por temática, para que cada equipe menor realize o refinamento dessas ideias. A etapa operacional é a que apresenta a maior variação na literatura. Ela é chamada de fase de realização em LOBAC 2001, configuração e projeto detalhado em Baxter 1998, concretização em Fuentes 2006, fase C, especificação em P1 2011, design gráfico, etapa de execução, Centro Português de Design 1997, prototipação em Viana 2012. Nessa etapa, o projeto será documentado. São realizados desenhos e protótipos diversos, de acordo com o tipo de projeto, para viabilizar a produção. Nessa etapa, ainda são feitas correções, pois nada é fechado. Porém, são correções mais incrementais ao projeto. Na etapa operacional, são construídos manuais e arquivos auxiliares à viabilização do projeto, assim como definição de materiais, tecnologias, processos e fornecedores. No exemplo da IDEO, a etapa operacional se restringe ao desenvolvimento de modelos tridimensionais das soluções. Essa etapa ainda pode ser parte da etapa conceitual, pois as soluções ainda estão sendo desenvolvidas. O vídeo não apresenta uma etapa operacional de documentação de projeto, pois o desenvolvimento desse carrinho de compras foi feito apenas para um programa de TV. Algumas bibliografias consideram uma etapa complementar, que em outras está incluída na etapa operacional. Seria a avaliação do projeto, conforme os nomes dados por cada referência. Em Lobac, 2001, não tem. Em Baxter, 1998, também não tem essa etapa. Em Fuentes, 2006, ela é chamada de controle, avaliação e crítica. Peon, 2011, não tem essa etapa. Ela é chamada de aplicação e controle no Centro Português de Design, em 1997. E Viana também não tem essa etapa. Essa etapa, que pode ser separada das demais ou paralela a todas as anteriores, pode ser bem ilustrada pela frase. O perigo de toda comunicação é acreditar que tenha tido êxito. Ou seja, não basta o designer amar sua ideia e acreditar que ela será um sucesso. É fundamental avaliar junto ao público consumidor como será a aceitação. No vídeo sobre o projeto do carrinho de supermercado, não há exatamente uma etapa complementar de avaliação. Há uma validação do protótipo com os atores envolvidos com o problema, mais como uma parte da etapa conceitual. A intenção é refinar a ideia e gerar uma versão da proposta, com os refinamentos e um acabamento mais próximo ao resultado final. Você percebeu que o nome muda de acordo com a bibliografia, mas as etapas do método de projeto acabam sendo muito semelhantes. Ainda assim, nós vamos escolher uma referência para nos guiar no desenvolvimento dessa disciplina. E a nossa decisão sobre qual referência utilizar está bastante relacionada ao conteúdo da aula passada, sobre o papel do design em atribuir significados culturais aos bens de consumo. Por conta disso, nós vamos utilizar o design thinking, que é definido na literatura como uma abordagem ou uma estratégia, não necessariamente um método. O design thinking busca novos caminhos para a inovação, pois a maneira como o design percebe as coisas e age sobre elas chamou a atenção de gestores de empresas. Por isso, o design thinking é uma abordagem utilizada por designers, administradores, profissionais de tecnologia da informação, educadores e outros, que buscam inovar no seu modelo de negócio. Então, vamos conhecer um pouco sobre essa abordagem. Design thinking é a maneira do designer pensar, utilizada para gerar inovação, introduzindo novos significados aos produtos, serviços ou relacionamentos. O design, como disciplina, tem como objetivo promover o bem-estar na vida das pessoas. Utiliza um raciocínio pouco convencional no meio empresarial, o raciocínio abdutivo. O pensamento abdutivo se desenvolve a partir de perguntas a serem respondidas a partir das informações coletadas durante a observação do universo que permeia o problema. Ao pensar de maneira abdutiva, a solução não é derivada do problema, ela se encaixa nele. As etapas já foram mencionadas na parte anterior da aula. Possui nomes específicos da literatura sobre design thinking, mas com as mesmas características. Na etapa de imersão, ocorre a aproximação com o contexto do projeto. A análise e síntese não é tratada como uma etapa, mas sim como uma ação necessária para organizar as informações visualmente, facilitando o processo decisório do designer. Na etapa de ideação, são geradas ideias inovadoras por meio de atividades colaborativas que estimulem a criatividade. Nessa etapa, ocorre também a seleção de ideias. Na prototipação, acontece a tangibilização das ideias para validá-las e proporcionar aprendizado. O legal do design thinking é que, para cada etapa, a literatura apresenta ferramentas que facilitam o processo e tornam ele bastante divertido. Além da bibliografia dessa disciplina, que contém um livro sobre design thinking, eu vou deixar o PDF de um outro livro na plataforma para que vocês consultem e comecem a explorar. Nós vamos nos aprofundar nessa disciplina nas etapas informacional e conceitual, aplicando várias ferramentas ao desenvolvimento de uma solução inovadora para um problema. Logo, eu vou passar mais detalhes sobre o problema para vocês. Bom, pessoal, com isso nós encerramos a aula de hoje. Nós vimos o que é metodologia e método, assim como conhecemos um pouco sobre métodos de projeto em design. Aprendemos que a abordagem do design thinking emprega etapas semelhantes aos métodos de projeto, mas é utilizada por diversos profissionais, pois dispõe de várias ferramentas para auxiliar o desenvolvimento de cada etapa. Essa abordagem será utilizada para o desenvolvimento de uma solução nessa disciplina. As referências dessa aula serão fixadas no final desse vídeo. Até a próxima!